Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal, o Ciência e o Meio Ambiente, obrigada pela presença, pela participação. Pois bem, entrando aqui rapidamente, porque, olha, vou colocar a mão na cabeça. Não é duvidando das imagens, não é isso, mas eu rodei esse vídeo aqui mais de 10 vezes, mais de 10 vezes, porque o que acontece? Esse caso das ovelhas andando em círculos, o caso aconteceu na China, e muita especulação, muita bobagem, sendo dito como sempre, mas não vou entrar em detalhes aqui. Por favor, respeitem os comentários no canal, porque o canal aqui não é canal de política, não é para tratar de política e nada disso, para tratar de ciência, meio ambiente, curiosidades e afins. Por quê? Antes de eu rodar o vídeo e explicar o que ocorreu aí, tem duas possibilidades. coisas, tá? Nessa parte comportamental de ovinos. O que que acontece? São 34 currais, segundo informação, e do número 1 ao 34, o curral do número 13, ele apresentou esse detalhe desses animais andando em círculos, segundo informações, durante 12 dias, mas é... as informações que circularam aí, inclusive pelos jornais chineses, que estão traduzidos, durante 12 dias, e circulou essas informações. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, eu vou rodar o vídeo aqui, tá? E eu quero que vocês prestem atenção mesmo, tá? O vídeo tá até com uma repetição, eu quero que vocês notem uma coisa. Vamos lá. tá? Olha aqui, ó. Tá aí o vídeo, tá? Lembrando, ó, não vou dar a pista, não. Ele vai repetir. Então, vou deixar o vídeo rolando aí, que eu vou explicar o... o que que aconteceu. Gente, esse caso aí, foi lá na China, foi lá na China, e esse enorme, né, esse enorme rebanho de ovelhas, eles capturaram essas imagens através das câmeras, né, da câmera que fica justamente registrando as imagens e ali também através do... de alguém que passou perto ali e fez o... o registro. Mas aí, o que que vem ao caso aí? O que vem ao caso é que, em primeiro lugar, tem que se checar esse... esse papo, tá? Porque acho muito suspeito, mas muito suspeito mesmo que esses animais fiquem ou ficaram, né, durante 12 dias permanentemente andando em círculos, tá? Andando em círculos. Tem um fator que pode levar isso, que é uma... uma bactéria, tá? É... que vai afetar justamente a saúde do animal, mas isso já foi desmentido pelas autoridades locais e eles colocam tudo isso sendo um mistério. Em 2021, ou seja, no... no ano passado, aconteceu um fato semelhante, tá? Semelhante. Esse fato aí é da Mongólia interior, norte da China, esse que vocês estão vendo. Mas no ano passado, aconteceu um fato também curioso e semelhante a esse, tá? É... do onde as ovelhas também estavam andando em círculos, sendo que depois foi desvendado, é... que era parte da... do manejo dos animais mesmo, a parte de... de... de alimentação, é... justamente o tratador, ele alimentava os animais, ó... em forma de... 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 de círculos, pra vocês entenderem, é... e dava justamente a impressão, ah, que os animais estão andando... é... em círculos e... 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 e etc. Agora, as ovelhas por si só, pra vocês entenderem, são animais que fazem bando, tá? É... assim como os cavalinhos, o gado, búfalos... são exemplos, tá? Então, é muito comum, parte comportamental, de andar em círculos, por exemplo, quando estão sendo atacados. Então, biologicamente, é... até algumas espécies de peixes fazem isso quando estão sendo... é... atacados, tá? Também é uma maneira de se proteger, né? É... proteger os filhotes, às vezes, dentro de um círculo, também. Agora, é... ao contrário, isso eu quero afirmar aqui, tá? O dado que foi informado anteriormente, que é que elas... estariam, né? Estavam... há mais de doze dias, de forma... é... ininterrupta, né? É... de forma... ininterruptamente, é... é... andando em círculos. Olha... isso tem que ser checado. Tá muito, assim, arriscado. Não tô eu aqui falando, ah... está duvidando, tá falando que tá afirmo... não estou afirmando. É aquilo, quem afirma tem que provar. É só... estou levantando uma hipótese, tá? Então, é... até o momento, eu... eu, como biólogo aqui, profissional, eu não vi nenhuma comprovação a respeito disso que está sendo divulgado. Porque, do nada, começaram a circular essas imagens, eu recebi isso, é... fui checar essa parte comportamental, tá? E que não é tão... é... difícil assim, tá intrigando, né? Ouvir tá intrigando milhares de cientistas, etc., né? Intrigando os biólogos, intrigando os especialistas em... em ovinos, etc. Mas, assim, ninguém parou pra analisar se esses animais estavam sendo manejados, tá? Que é o que tudo indica, tá? E acabam ficando, né? Andando... ah... nesses círculos, tá? Agora, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Muito. Eu vou parar o... o... o vídeo aqui num certo momento, ver se eu consigo parar. Vamos lá. Deixa eu repetir aqui, gente. Pra vocês entenderem. Então... Notem... Dei uma parada aqui no... 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 no vídeo, né? É... pode estar havendo... ocorrendo um manejo, tá? E eles fazem isso daí. Mas, vamos lá. Notem que alguns animais, né? Apesar que as imagens são rápidas, é isso que merece uma... uma checagem dos fatos. Notem que alguns animais, eles estão andando em círculos, mas alguns, eles já começam a sair do... do... do círculo, tá? É... Então, tem que tomar cuidado com... com certas coisas, tá? Vocês podem notar aqui, né? No... no... no sentido horário, esses animais é... é... andando... ah... em círculos, sendo que... Assim, é... 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 é notável. Não tem como. Você nota isso, né? Dessas ovelhas, né? Mamífero... Mamífero ruminante bovídio, né? Da subfamília, né? Caprine, né? E o carneiro, sendo o macho da... da... da ovelha, e os juvenis, os cordeirinhos. Agora, tem que tomar cuidado, porque... O que que... o que que aconteceu? Realmente, isso viralizou, tá? Viralizou, só vem tomar conhecimento disso hoje. São 34 currais, né? Sendo um curral apresentando, ah... O chamado fenômeno, tá? Alguns colocaram-se em uma bactéria, tá? Ainda não há, vamos dizer assim, né? Pelo... Governo oficial, etc. Uma explicação oficial, tá? Agora, esse comportamento... Foi o que eu acabei de... de falar. Falar, ah, um mistério, não sei o que. Não. Você tem... é... explicações pra isso. Ah... Não está claro, realmente, se estão andando até a... a exaustão, etc. É... Muitos levantaram... Levantaram... A... Listeriose, tá? Que é a doença circular, que é justamente a... A bactéria ali do... Do gênero é... Listeria, tá? É... Mas o que que acontece? Inclusive, o governo divulgou também que as ovelhas estão saudáveis, etc. É... 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 É o que eu digo. Na biologia, hipótese. Agora... Uma coisa... Por que que isso pode ser descartado? Quando o animal está com essa... É... Com essa bactéria, tá? Eles ficam... É... É... Muito afetados, tá? E morrem num prazo de no máximo 48 horas. Às vezes até 24 horas. Ah... Isso é fácil de vocês pesquisarem. Então, é incompatível com o que eles estão falando, né? Que estão 12 dias ali... Ah... Nesse... Lenda-lenda, né? Né? Então... O mais provável, realmente... Realmente... É a parte... É... De manejo. Tá? Eu... Eu... Sinceramente... Eu fico com a... Com a... Com a parte de manejo. E a parte comportamental. Porque... É... Elas fazem isso. Tá? Elas fazem isso. Eu vou ficar aqui... É... É... Vigilante. Ah, professor. Mas pode ser descartado? Será que é confiável essa informação? Lá que não é uma... Uma infecção? Uma doença? Não, gente. Assim... Como eu falei. É uma hipótese. Tá? É... Mas por que que essa hipótese... Ela, assim... É praticamente quase que descartada? Porque... Com a listeriose... Tá? Os animais, né? Os ovinos, caprinos... Eles morreriam num prazo de 24 horas. Há 48 horas. Após apresentar os primeiros sintomas da... 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 Da infecção. Né? É... 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 Alguns desses animais, vocês percebem que eles não estão acompanhando o círculo. Alguns saem, alguns entram. Aqui a imagem mais aproximada não dá para ver muito, é mais a imagem da câmera mesmo do curral ali. Isso tem que ser verificado. Mas eu fico justamente com a parte comportamental. Esses animais fazem isso mesmo. Ou a parte de manejo, ou os dois juntos. Agora, é aquilo. Antes de encerrar, estou pensando no negócio aqui. Olha só. 12 dias, foi o que eu falei. Checagem dos fatos. Será que estão realmente há 12 dias? Ou essas imagens que estão viralizando? Os animais, alguns podem levantar aqui, pode vir até um colega, às vezes um bibliólogo assistir. Ah não, cara amigo, eles estavam infectados com a bactéria. Inventaram isso que estava há 12 dias. A moça lá, que cria os animais, alega. Isso segundo está sendo transpassado pela mídia, que são 12 dias. Mas, assim, isso tudo tem que ser checado. Eu, sinceramente, não creio de forma constante que esses animais estão nessa condição aí. Enfim, a explicação é essa. A parte comportamental, em primeiro lugar. Parte de manejo. Em 2021, isso aconteceu... Se eu não me engano, se me falha a memória, foi na Austrália. Agora, não me lembro bem. Bom, em 2021 aconteceu isso. Isso ocorreu de forma parecida, parecida, mas... Aliás, não foi na Austrália, não. Perdão, me lembrei aqui. Foi no sudeste da Inglaterra, corrigindo aqui a informação. Foi no sudeste da Inglaterra que ocorreu isso. Em 2021, eles estavam alimentando as ovelhas justamente em círculo. A enfermidade, que pode causar essa coisa estranha aí, ela inflama um lado do cérebro e faz com que as ovelhas se comportem de maneira estranha. Então, ficam desorientados e, às vezes, ficam andando em círculos, que é o caso da listeriose. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, tá? Deixe aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição, tá certo? Se está no Ciência do Ambiente, inscreva-se também lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, previsões meteorológicas, alertas, boletins, informações, curiosidades. É só você se inscrever e ativar as notificações nos dois canais. Você vai ficar muito bem informado. Um forte abraço, fique na paz e muito obrigado.